Galera, olha que legal! O MyCSGO.net lançou 5 novas caixas com temas do Brasil. Então nós temos aqui a caixa do Rafa Moreira, né, a caixa 777, a caixa do futebol, a caixa da Keota, do Chris Redentor e também a caixa do Bolsonaro. Então hoje eu tenho 353 dólares, eu vou abrir todas essas caixas, vou ver qual é a melhor, qual a gente consegue ter mais lucro, ganhar mais skins. E eu quero lembrar também que aqui no MyCSGO.net eu tenho um super cupom brasileiro, que é um cupom que te dá 25% de bônus em cima de qualquer depósito. Então caso você queira ganhar skins CSGO, mano, entra aqui no MyCSGO.net pelo link da descrição, loga com a sua Steam, clica aqui no seu saldo e coloque o cupom CHICOLÉ, tudo maiúsculo, hein? Tem que ser tudo maiúsculo, senão não funciona. O cupom de colé vai te dar 25% de bônus, ou seja, se você depositar 100 dólares, você ganha 125 dólares. Com 25 dólares a mais, você consegue abrir muitas caixas, tipo 5 que é outra, ou 2 Bolsonaro e uma que é outra, enfim. Só de utilizar o cupom CHICOLÉ, você já começa aprofitando. Infelizmente, no momento, está indisponível o depósito de skins, porém, em poucos dias o site irá corrigir esse problema, e aí vocês, sim, podem voltar a depositar skins aqui no MyCSGO.net. Por enquanto, vocês podem apenas comprar créditos aqui por cartão de crédito, ou então comprar créditos também por boleto, através aqui do G2A. E o cupom CHICOLÉ dá 25% de bônus também para esses dois tipos de depósito. Então entra aqui no MyCSGO.net, primeiro link da descrição, e, sem mais enrolação, vamos logo abrir essas caixinhas aqui do Brasil. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, já mostrei para vocês, o MyCSGO.net lançou 5 caixas com temas do Brasil. E ele escolheu muito bem o tema, até onde eu sei, foi o Saulo que ajudou a escolher esses temas. E, mano, ele escolheu muito, muito bem. De verdade, escolheu muito bem mesmo. Rafa Moreira, Futebol, Quer Outa, Cris Redentor e Bolsonaro. O que mais falta aqui para representar o Brasil? Sei lá, uma caixa do crime? Não, brincadeira. Pessoal, essas caixas aqui fazem parte de uma promoção semanal do MyCSGO.net. Então, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, você tem apenas 4 dias para depositar alguma coisa aqui no site e testar alguma dessas caixas. Vale a pena lembrar que, mano, para você que quer depositar skins de CSGO, apostar, abrir caixas, vale muito mais a pena você entrar aqui do MyCSGO.net do que comprar caixas da Valve. Quem assiste as minhas lives sabe que, mano, eu já gastei mais de 2 mil reais abrindo caixas da Valve, né, comprando chaves, comprando caixas. E nunca ganhei nada, ganhei uma faquinha assim, tipo, super barata. Mas aqui eu quase sempre ganho. Ou admito, às vezes eu perco, é normal. A chance de você perder é sempre maior. Porém, eu tenho algumas táticas que eu irei passar para vocês nesse vídeo. E praticando isso, você sempre aumenta um pouco mais a sua chance de ganhar. Bem, eu tenho 350 dólares. A primeira dica que eu dou é sempre você colocar um cupomzinho, né, no caso o cupom de colé, você ganha 25% de bônus. 25% é muita coisa, cara, é um quarto daquilo que você depositou. Ou seja, se você depositar, tipo, 100, você ganha 125. Você depositar, sei lá, 200, você ganha 250. Então, nunca deixe de colocar o cupom antes de depositar. E uma dica muito interessante também é você nunca gastar todo o seu dinheiro com caixas super caras. Então, eu tenho 350 dólares. É muito arriscado eu gastar, tipo, quase todo o meu dinheiro na caixa de faca. Opa, nem sei escrever faca assim, ó. Na caixa de faca, que é 120 dólares. Eu vou gastar quase metade do que eu tenho. Não vale a pena. Eu aconselho que você sempre abra as caixas mais baratas. E o da hora é que essas caixas aqui, da coleção do Brasil, elas são baratinhas. A mais cara custa 11 dólares. Porém, temos aqui a do Rafa Moreira, que é 0,80 centavos. Vamos começar a dar mais barato. Então, começarei aqui abrindo a do Rafa Moreira. O que seria legal aqui, mano? Essa M4 Plus Hyper Beast, o Revolver Fade. Qualquer item roxo, a partir dessa Glock. Então, dessa Glock pra frente, eu acho que paga tudo, mano. De verdade. Vai, vamos abrir uma. Se a gente conseguir um lucro, eu abro duas. E aí, eu posso tentar abrir até 10 de uma vez. Não sei. Vamos lá, caixa do Rafa Moreira. Apenas 0,08 centavos. Hum, Mac 10, Candy Apple, muito baratinha. Dificilmente a gente vai lucrar. É, 0,09 centavos. Não deu bom. Vamos abrir mais uma aqui do Rafa Moreira. O que vem pra nós? O que vem pra nós? Outra, Candy Apple. Não paga, mano. Não paga, não paga mesmo. Um Revolver Fade seria legal. P90 módulo, mano. Não estamos com sorte. Não estamos com sorte. Vou abrir mais uma, mano. Eu não tô com pressa. O que a gente consegue agora? Uma P250 Franklin. Talvez pague. Não sei. 0,93 centavos. Pagou, mas pagou muito pouco. Vou vender, porque é muito baratinha. Mas é importante que você tenha na mente que nenhum lucro deve ser vendido. Então, se você abrir uma caixa, sei lá, de 5 dólares e ganha um item de 7, não vende o item pra abrir mais caixas ou alguma outra caixa mais cara. É muito arriscado. Sempre que você lucrar, guarde o seu lucro, retira pro seu inventário. Mesmo que você não queira aquele item, mesmo que você não goste daquele item, guarda. Depois de 7 dias você troca em algum site de trade, não sei. Mas nunca vende o seu lucro, cara. É muito arriscado. Não vale a pena. Segue essa minha calma, beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir 10 de uma vez. Eu vou gastar só 7 dólares e 90 centavos em abrindo 10. Vamos ver se abrindo 10 a gente consegue ter um pouco mais de sorte. Uma Hyper Beast eu acho que já pagaria tudo que a gente gastou até agora, ó. É, não deu muito bom. O melhor item aqui foi essa 5 e 7. O resto, acho que... Não, acho não. Tenho certeza que nada pagou. É, nada pagou. A caixa do Rafa Moreira eu não tive muita sorte. Vamos abrir agora a caixa do futebol. A caixa do futebol tem alguns itens mais interessantes. Então tem aqui essa WP Graffiti, AK-47 Frontside Mist, AK-47 Neon Rider, AK-47 Aquamarine Revenge. Pô, é uma caixa interessante. Vamos ver. Só 2 dólares. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui alguma coisa. Nossa, quanta. Nossa, quanta WP Graffiti, mano. Se tivesse uma WP Graffiti seria perfeito, mas essa daqui é muito baratinha, não paga. Vamos abrir mais uma. Por enquanto, eu tô só me dando mal. Sério, tô me dando muito mal. Não tô conseguindo nenhum item muito bom. Esse cano curto, ele... Mano, não vai pagar tanto, assim, ó. 4 dólares. Mesmo sendo um item covert, não é tão caro. O lucro mesmo nessa caixa seria, tipo, uma WP Graffiti, uma AK-47 Frontside, mano. Algum desses itens. E, hum, se a Desert Eagle Naga... Quanto será que... Não vai ser Naga, né? Vai ser a Glock. A Glock 88, não tá legal. Galera, assista esse vídeo até o final, porque eu vou pegar alguma skin que eu ganhar aqui no site e vou sortear para vocês. Porém, se você vai participar do sorteio, quem utilizar o cupom TICOLA é aqui no site, tirar uma print, provando que você utilizou o cupom e mandar para mim lá no Twitter ou no Instagram. E aí você também tem que ser inscrito no canal, dar like nesse vídeo e comentar qual dessas caixas aqui do Brasil você mais gostou e por quê. Lembrando que o sorteio só acontece caso o vídeo ultrapasse a meta de 10 mil likes. Então, bateu 10 mil likes, daqui 24 horas eu vou fixar um comentário aleatório e o comentário fixado vai ganhar uma skin que eu vou escolher ainda nesse vídeo, demorou? Então, vamos voltar aqui a abrir essas caixas do futebol. Mano, não tá dando sorte. Eu vou abrir 10 de uma vez. Loucura mesmo, loucura mesmo. Por favor, mano. A New Rider seria bom. Desert Strike, a Camarine... Não, não vai ser a Camarine. Eu vende nem a Desert Strike. Porém, vem uma Desert Strike aqui. Custa 6 dólares. 4, mano. Ganhei 17. Para abrir... É, não. Para abrir 10, eu gastei 22. Não valeu a pena. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um contrato com esses hipens. Aqui no site tem como fazer contratos de troca. É um pouco arriscado, então, por exemplo, eu coloquei aqui todos os itens. Dei um total de 20 dólares. Porém, eu posso ganhar um item de 5 a 82. Ou seja, eu posso perder até 15 dólares, porém eu posso lucrar até 60 dólares. Vamos ver o que a gente consegue. Mano... Por favor, vem um item da hora. 30 dólares. Valeu a pena. Esse contrato valeu a pena. Vamos para a caixa do Keota, mano. Acho que todos vocês aí que jogam CSGO conhecem o meme da Keota, né? Do Lucas 1 lá e tal. Mano, muito engraçado. Deu pezinho bom para ele, então. Já vai, Boltz? Tô falando aí. Quer outra? Quer outra? Quer outra, Boltz? Eu vou dar outra. Vai tomar no meio de meu... Iria ser muito bom. Então vamos abrir uma de cada vez. Caixa do Keota, seja o que Deus quiser. Exército Blaze. Seria perfeito, mano. Perfeito, 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 perfeito. Block Water Elemental. Talvez pague. 480. Eu gastei na caixa 4.59. Pagou pouco, né? No caso, centavos, mas pagou. Isso que importa. Vamos abrir mais uma caixa aqui. Daqui é outra. Pô. A K47 Emerald Prince. Não, mano. 5 dólares. Pagou também. Legal. Essa caixa está bacana. Vamos abrir 5, vai. 5 de uma vez. Sem muita enrolação. 5. O que vem para nós? Unitide? Nossa. Passou da Unitide, mas veio uma Neon Revolution. Então, ó. Nossa. Block Elemental de 24 dólares. Deve ser uma field testa de stat track. A UPMorts de 8. E essa K de 20. 57. E gastamos 22. Mano. A caixa do Keota é muito boa. Por enquanto, tem sido muito, muito boa. Como eu lucrei, não vou vender, não vou fazer contrato. Vou guardar, né? É sempre muito importante, gente, guardar o lucro. Agora, o que vem? Outra WPMorts. Mano. A caixa do Keota é muito top. A caixa do Keota é muito boa. Vou abrir 10. Vou abrir 10 porque eu sou louco, mano. Para abrir 10, eu gastei cerca de 46 dólares. Né? Um pouco arriscado. Hum. Estou achando que essa gente se deu mal. Essa gente ganhou 36 só. Então, a gente perdeu um pouquinho. Mas, se for somar tudo... Vou fazer uma comparação de todas as caixas da K de 20. A gente abriu com tudo que a gente ganhou. Eu acho que, no geral, a gente lucrou. Caixa do Cristo Redentor. 7 dólares e 59 centavos. Essa caixa aqui dá até para ganhar faca. Além de outras skins, como a 47 Jaguar, Desert Eagle, Cold Red. São skins caras. Com uma impressão boa para essa caixa. Vamos abrir, primeiramente, uma. Vendo o que vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Cortex. A Cortex, será que paga? 20 dólares. Mano. Começamos muito bem nessa caixa. Muito, muito bem. Vamos abrir mais uma. Sem muita enrolação. Quero ver no que vai dar isso daqui. Se viesse uma faca aí... Mano. Aí era estouro. Aí era estouro. P250 Zimov, dificilmente paga. É, não é mais que 7 dólares. É 3. Tudo bem. Vamos abrir 5. Tem que ser um pouco mais louco. Nossa, quase veio a faca, irmão. Mas calma. Pagou, pagou. 38. Gastamos 37. Lucrou 1 dólar, mas lucrou. Na caixa do Bolsonaro. É uma caixa de... Vai, arredondando ali, 12 dólares. Dá para ganhar faca. Dá para ganhar luva. Dá para ganhar item muito caro. Como, por exemplo, essa AWP Lightning Strike. M4-4 Neonor. Então, mano. É uma caixa muito boa. É uma caixa bem recheada. Vamos abrir a primeira. Pelo que a gente consegue aí. E aí depois, se der bom, vou abrindo mais, mais e mais. Olha lá. Caixa do Bolsonaro. M4-1S Nightmare. Essa não paga. Ela é uns 4. 25? What the fuck? Deve ser uma Factory New Star Trek. Uma feed testa de Star Trek. Mas começamos bem. Vamos abrir mais uma. Eu queria tirar uma faca. Essa é a real. Eu queria tirar uma faca. Uma das caixas aqui. As outras eu já perdi a esperança. Do Bolsonaro a gente tem um pouco mais de chance. Até porque é uma caixa um pouco mais cara. 11 dólares. Não pagou, mas também perdemos muito pouco. Assim, centavos. O que será que a gente consegue ganhar aqui, mano? Mais um M4-1S 10. Uma M4-1S Meca Indústria. Eu não vou pagar. Nossa Senhora! 48 dólares. What the fuck? Isso é uma Factory New Star Trek. Tenho certeza que essa daqui é uma Factory New Star Trek. Certeza absoluta. Sério. Essas duas aqui eu vou vender. Porque a gente não lucrou. Mas essa daqui eu vou guardar. E galera, o site também aqui tem XP. E com esse XP você consegue abrir algumas caixinhas. Então, conforme você vai abrindo caixas, você vai ganhando esses pontos de bônus. Esse número aqui embaixo do seu saldo. E com esses pontos de bônus você consegue abrir as caixas dos jogadores. São caixas boas. E a caixa aqui você não paga nada. Você só vai abrir gastando o seu XP. Vou abrir aqui a caixa do Rain. Gastei todos os pontos de bônus. Vamos ver o que a gente consegue. Seja lá o que for, é lucro. Afinal de contas, a gente não pagou nada para abrir essa caixa. Só gastou o XP. Pegamos uma morte de 2 dólares. Pronto. Mano, peguei e guardei. Tá sussurro. Restam aqui 68 dólares. Deixa eu ver quanto consigo abrir. Dá para abrir 5. E eu não vi ainda. Mas eu acho que nós lucramos. Eu tenho quase certeza que no geral aí a gente conseguiu lucrar. Nossa, se ficasse nessa lua eu ia ficar louco, mano. Se ficasse na lua eu ia ficar louco. Mas essa desertigo é bem cara, hein, mano. 21 dólares, 26. Eu acho que no geral pagou. 70, gastamos 50 e pouco. Então pagou, mano. Pagou. E estamos saindo com 495. Então hoje, hoje deu bom, cara. Hoje deu bom demais. Deixa eu escolher aqui qual skin eu vou soltar para vocês. Calma aí. Deixa eu escolher aqui. Esse vídeo aqui, sem meta de like nenhuma, já tem o sorteio de uma Glock Monrise. Mano, sem meta nenhuma. Só você comentar aqui qual das caixas do Brasil você mais gostou. Se inscreve no canal, deixe o like no vídeo, me dá um cupom. E aí já participa do sorteio da Glock Monrise. Se o vídeo ultrapassar 10 mil likes em até 24 horas, eu vou sortear essa AK47 Jaguar, que eu gosto muito dessa cara. Ela tem um desenho muito legal. Então 10 mil likes, sorteio da Jaguar. Agora, um desafio supremo. Supremo mesmo. 25 mil likes, sorteio da Glock. Então, deixa o like, divulga o vídeo para os amigos, se inscreva no canal, comenta aí qual das caixas do Brasil você mais gostou e utilize o cupom TICOLÉ aqui no site. Não vai tentar me enganar, porque eu sei. Quando você utiliza o cupom, não aparece ali a mensagem valor do bônus 25%. Quando você utiliza o cupom, a mensagem que aparece ali em cima é o código promocional já foi usado. E é isso aí, rapaziada. Lembrando também que aqui no canal Cachorro 1337, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, se inscreva, ative o sininho. Já pedi aqui para retirar a Jaguar, porque eu tenho certeza absoluta que você consegue 10 mil likes. Vou esperar, não sei. Eu acho que sim, mas vai depender muito de todo mundo divulgar esse vídeo para bater 25 mil e eu sortear aquela GUT. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!